E aí galera, você tem filho ou adolescente na sua casa? Tem sobrinho? Daí você fica lembrando como era a sua juventude, as coisas que você passou, o perrengue que você passou e hoje em dia, será que é tudo moleza? Será que é assim mesmo? Deixa eu conversar com os meus convidados de hoje. Rômulo, Pedro, sejam bem-vindos. Mônica, bem-vinda, querida. Vamos conversar sobre isso porque, ó, vocês dois pai e filho, certo? Sim, certo. Como é que é as gerações serem diferentes assim? Você acha que é mais difícil pra você encarar a geração dele ou ele pra encarar a sua? Olha, eu acho que seria mais difícil pra eu encarar a geração dele. É muita inovação, muita tecnologia e que você tem que aprender cedo pra eu poder usar bem. E antigamente a gente não tinha. Não tinha nada disso. Mas você consegue imaginar a gente nessa época do seu pai sem tecnologia, sem internet, sem nada? É difícil, né? Como que a gente fazia as coisas? É, tem muita coisa que a gente fica pensando. Como que eu ia fazer isso? O WhatsApp, por exemplo, né? O WhatsApp revolucionou o jeito que a gente se comunica. Não é? E Mônica, você lembra da Enciclopédia Barça? Nossa. Você lembra? Você lembra ou não? Lembro. É da minha época. E os livros do ano. Nossa, a Enciclopédia era o nosso Google. A atualização era o livro do ano. Era o Google. A Barça. Era. Não era, gente? Então, eles estão aqui hoje pra discutir alguns assuntos. Pra saber como é que era antigamente e como é que é agora. Então, eu vou colocar na tela aí, ó. O primeiro tema pra gente discutir aqui. Vamos lá. É o primeiro emprego. E aí, Romulo? Qual foi o seu primeiro emprego? Olha, eu fui office boy numa agência de propaganda. Eu cresci em São Paulo, né? Eu fui office boy. E, assim, era num departamento de pessoal. Não existia nada. Era arquivos, arquivos, pastas. Arquivo em ordem alfabética. Papel, 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 papel. E era o meu quartinho cheio de papel. Hoje em dia, se botar um aparelhinho desse tamaninho, o cara tem tudo e muito mais. Pedro, você já trabalha? Eu nunca cheguei a trabalhar de carteira assinada, fixo, mas eu já fiz muito freelancer, né? Muito... Já toquei. Eu sou músico, então já toquei muito. Então, assim, trabalhei, mas eu acho que é um reflexo da minha geração é esse trabalho um pouco mais informal, né? Se tocasse uma banda na sua época, teu pai ia falar o quê pra você? Pai, arranjei emprego. Tô tocando numa banda. É, na verdade... Você faz pra louca, moleque? Meu padrasto, ele ia... não sei se ele iria ficar... ele, como eu, sempre foi muito apaixonado por Elvis Presley, então sempre gostou muito da música também. Ah, então ele ia... Então eu não sei se ele seria... Contra. Contra. Mas imporia, regras, e não... ela é diferente. Vai ter que trazer dinheiro pra dentro de casa. Mas teria que ter uma profissão. É, só que ela na banda se quiser pra brincar, né? Mas tocar na banda não seria profissão. Hoje já é, né? Hoje já é. E tem profissão que não existe mais também. Mais essa. Mais essa ainda, né? Agora, próximo tema, você vai ajudar bastante a gente, Mônica. Pode pôr na tela, por favor. Namoro. Como que era o namoro na tua época, Romulo? Olha, era mais tranquilo do que hoje na prática, vamos dizer assim. E a conquista era muito mais difícil. A gente tinha que trabalhar pra conquistar. Era muito tempo no portão da casa. Falou de anos 70, 80, até anos 90. Eu acho que ainda depois a coisa ficou um pouco mais à vontade, né? Escolhia uma moça, tinha que batalhar até conseguir com ela. Sim, e você escolhia e amava, você sentia. Hoje em dia as pessoas se experimentam muito, um, o outro, o outro. E antigamente, eu sou casado há 31 anos, como ele, e pedi namoro. Ai, que isso mesmo. O que você acha disso, Romulo? Você tendo esse exemplo dentro de casa, né? De um relacionamento estável, duradouro e tudo mais. Como é que tá o namoro hoje em dia? Esse negócio de crush, esse negócio de ficar, esse negócio de relacionamentos fluidos, né? É, tá bem diferente. Ainda se namora? Ah, se namora, se namora. Eu acho que antigamente você tinha, a exceção da regra, era a pessoa que namorava pouco tempo, né? E ficava, hoje eu acho que isso se inverteu. A exceção da regra é o namoro duradouro, mas ele existe, assim, ele ainda existe. O que eu acho que meu pai falou da conquista, que é uma coisa interessante, porque antigamente se pensava na conquista e se conquistava a mulher e isso durava, né? Era duradouro. Hoje eu acho que a conquista talvez ficou um pouco mais efêmera, justamente porque o resultado final é algo que você não pensa que vai durar pra sempre, que vai durar 20 anos. Vive o momento ali. É, muita gente quer viver o momento e a fila anda, né? Então aí depois viveu aquele momento, vive outro. Me ajuda? A anda é um termo novo. É um termo verde. Na nossa época a fila não andava, não, gente. Nossa senhora. Hoje a gente tá muito preocupado com o match, né? Então nós queremos... Deu match. Deu match, é o famoso, né? É o novo vocabulário. A gente quer saber se aquela qualidade, a minha com a tua, vai combinar e a gente experimenta. É justamente o que ele falou, é o que prevalece nos dias de hoje. Claro que nós queremos resgatar essa conquista, que faz toda a diferença. Nós queremos ser cortejadas. Os homens também querem isso. É importante porque queremos relacionamentos duradouros. Faz parte, porque querendo ou não, pular de galho em galho também não é tão saudável. Experimentar é bom, mas até quando? É o que você falou, se sentia antes, né? Era gostoso se sentir, né? Aquela... Esse friozinho na barriga, aquela gostar. Ela vai namorar comigo, idealizar aquela pessoa, né? Hoje não tem isso, não. Ah, eu acho que... Tem, tem. Você se apaixona, aí você pede o namoro, começa a rolar alguma coisa e você leva um fora. É, assim, tem menos. Eu acho que isso é uma característica geral da sociedade hoje de ser muito mais imediatista, né? O que importa muito é o momento que você está vivendo. Nas relações também? Em tudo, eu acho. Não só nas relações, mas... E assim, não ficar se pensando muito no daqui a cinco anos, daqui a um ano, às vezes nem daqui a cinco meses. Então, tipo, é imediatista mesmo. Não é viver o agora. Isso é uma característica que eu acho que é na sociedade inteira, assim. Não só no relacionamento. Quando está namorando, então não se faz planos. Amor, eu quero casar com você, quero ter filhos com você, vamos formar uma família. Planos para daqui a 30 anos, quero envelhecer com você, não sei aonde. Não. Então, como eu disse, isso era a regra antigamente, hoje isso é a exceção da regra. Não que não exista. Existe. Mas, realmente, é a minoria. Mas, Miriam, é isso que nós precisamos desenvolver nos jovens. Desenvolver a paciência nos relacionamentos. Eu queria te conhecer. Saber que você tem defeitos, mas tem qualidades. E os teus defeitos também são importantes para mim, para o meu desenvolvimento. E dá para desenvolver isso, Mônica? Mas, claro, dá. Isso no dia a dia, isso é importante. E não dá para viver só nesse imediatismo. Faz parte do desenvolvimento humano isso. Então, é um trabalho de formiguinha. Mas, nós precisamos disso. Você acha que você, tendo o exemplo do seu pai com um casamento duradouro dentro de casa, você pode se tornar uma dessas exceções? Porque você tem esse exemplo de ver os dois carinhosos, namorando há tantos anos. É diferente de um amigo seu que, por exemplo, tem os pais separados? Você acha que esse exemplo muda o seu jeito de relacionar com alguém? Eu acho que ele influencia. Eu acho que não é o ponto chave, assim, porque, claro, entram várias variáveis, né? Por exemplo, tem que ser com a pessoa certa. Eu acho também que um relacionamento duradouro, por comodidade... Primeiro namorado, quatro anos. Eu sei que ele já tem sinais. Sim, sim. Ele tem sinais. Mas, assim, é isso que eu acho. Eu acho que tem que... São várias variáveis. Então, por exemplo, tem que ser com a pessoa certa. Não adianta ficar 20 anos por comodidade. Não. Aí eu concordo com você também. Aí eu já discordo. Mas, se por acaso for a pessoa certa e aquilo for saudável e natural, eu acho que... Bola, perfeito. É um assunto polêmico, Miriam. É polêmico. Polêmica. No SBT, eu vou ser polêmica. Tem um WhatsApp. Vamos ver quem que tá com a gente aí. Manda seu WhatsApp falando como é que era na sua época, como é que é hoje. Irineu de Aracatuba. Um beijo, Irineu. Um beijo, Aracatuba. Obrigada. Infelizmente, tantos namoros e casamentos não duram devido à exposição das redes sociais. Ai, ai, ai. Foi o Irineu. Você concorda com o Irineu? Acho que sim. Acho que é muita exposição, todo mundo querendo mostrar muita coisa, até coisas que são pessoais, que eram pra ser da intimidade, ser guardado. Hoje em dia tá tudo exposto. E aí gera conflito, gera uma série de coisas que acabam influenciando no fim da relação. Você vai jantar com a sua esposa num restaurante bacana, fim de semana. Você tira uma fotinha e posta no Facebook? Eu não tenho esse costume, eu não sou desse tempo. Ele não tem Facebook. E o que você acha dele não ter Facebook? Você acha que ele tem que ter? Olha, apesar de eu ser jovem, eu tenho um problema um pouco também com as redes sociais. Eu não uso muito, não sou aquela pessoa viciada em rede social. Não gosto de conversar no WhatsApp, eu acho muito chato. Eu já gosto. Opa, peraí, gente, as coisas estão mudando aqui, Mônica. Não, não, o WhatsApp é demais. Grupo da família. Não, o grupo da família, grupo de amigos, grupo de profissionais, o WhatsApp é fantástico. Fornecedores, hoje em dia você faz as compras. Então isso é muito bacana. É uma ferramenta. É uma ferramenta que te economiza tempo, muita coisa. Agora, papo furado também. Papo furado não. Só de vez em quando. Quem tá certo aqui dos dois. Eu tô furado de vez em quando, Sérgio. É igual não tem que usar, agora eu fiquei confusa. Não, mas as redes sociais, sim, elas têm uma, elas, mal utilizadas, elas, claro que é uma exposição desnecessária, eu concordo. Sim. Realmente a Mira fez um comentário interessante que eu tô ali um jantar a dois, um momento de intimidade, às vezes a gente tá mais preocupado em fazer uma foto a um melhor, a melhor selfie, uma coisa, expondo um momento que é dos dois, é o melhor aproveitar aquele, né, o momento às vezes que a gente não tem muito tempo de estar ali, eu e você, vamos curtir aquele momento. Eu acho que é interessante até essa colocação ali. É, eu concordo com isso porque eu vou muito em show, né, e às vezes você vê uma pessoa no show que ela passa o show inteiro filmando no celular. Eu já vi também, dá uma hora de show, e às vezes ela paga 300 reais no ingresso. Ela não sentiu, não sentiu o show, não viveu. E fica com o celular na mão, parece uma obrigação. Eu ouvi uma frase muito bacana, assim, um brinde a tudo que é vivido e não é postado. Perfeito. Porque hoje em dia, assim, você não postou, parece que não viveu. Nossa, mas a Mira não fez nada no fim de semana? Porque ela não postou nada. Vai saber. Também tem muita coisa postada que não foi vivida, né, porque é montado. A maioria, 90%. Ai, eu tô adorando vocês dois. A gente já conversa mais no próximo blog, né? Eu quero o seu WhatsApp. Cadê o seu WhatsApp? Manda aqui pra mim que eu quero saber sobre a diferença de idade, sobre a diferença de gerações, o que você passa aí na sua casa. A gente tá batendo um papo com o Romulo, com o Pedro e com a Mônica a respeito disso, né? Vamos continuar? Vamos continuar. Preparados? Já aprendeu a fazer o café na cama com o mozão? Em 31 anos, já montei muita bandeja de café. Que delícia, né? Manda um beijo pra ela. Um beijo, amor. Eliana, querida. Ai, muito bom. Ai, chegou o WhatsApp. Vamos dar uma olhada aí. Pode pôr na tela, produção. Fábio Luciano, de Presidente Prudente. Um beijo, Fábio. Obrigada por você ter mandado. Olha, leva o café na cama pra minha namorada, mas agora na bandeja ficou mais romântico. Obrigada pela dica. Aí, não. Tem que ter na bandejinha, bonitinha, tudo arrumadinho, né? Florzinha. Pra montar a bandeja, eu tenho um transtorno compulsivo também. Tem que ficar com esse medo. Já montei? Já montei. Menos que ele, mas montei, montei. Uma vez ou outra. Vamos pro nosso tema. Vamos lá. O que mudou, gente, na juventude de ontem pra juventude de hoje? A gente vai falar agora do relacionamento com os pais. Como é que era o teu relacionamento em casa? E o que você acha que mudou? Como é que é o relacionamento do Pedro hoje? Olha, na nossa casa, meu pai faleceu, eu tinha um ano de idade. Então, eu fui criado pelo meu avô, que recentemente faleceu, o seu dedé, com 102 anos. Mas sempre foi um relacionamento aberto. Uma vez na vida, por uma bobagem lá que eu e o meu irmão fizemos, nós tomamos uma palmatória na mão. Na mão? Na mão. Assim, tinha que dar a mão assim. Depois disso, ele se arrependeu tanto, jogou fora, nunca mais usou. Olha, tá vendo? Isso é um fato. Agora, muitas relações eram assim, eram mais duras, né? Era. Hoje, a gente sempre, com ele, a gente sempre teve uma relação muito aberta. Já deu umas palmadinhas no Pedro? É. É, pequenininho? Você acha que não? Eu não. Mamãe, mamãe. Mamãe. Mamãe na mão pra ele comer legumes, já. É por um bom motivo. É. Claro. Como que é hoje o relacionamento com a sua mãe, seu pai, dentro de casa? O que você acha que melhorou e o que você acha que piorou? Ah, hoje, o relacionamento que a gente tem lá em casa realmente é muito aberto, que nem ele falou, né? A gente não esconde nada, sempre fala todas as verdades. Eles sempre direcionam bastante, mas de uma maneira tranquila, até não é nada incisivo, nada imposto. Não vou sentir. Nada. Eu, por exemplo, falei que eu sou músico, né? Quando eu escolhi trilhar esse caminho da música, que é um caminho que a gente sabe que é um pouco incerto, né? Eles sempre apoiaram muito, então, assim, sempre foi uma relação bem tranquila mesmo. E quem não tem tudo isso em casa, hein, Mônica? Quem não tem essa sorte aí, né? O próprio Rômulo já cresceu dentro de uma família bacana, né? Que eu ouvia. Passou isso pra frente com o Pedro. Quem tá em casa e não tem esse relacionamento tão legal com os filhos? Tem jeito? Na verdade, é mais difícil, né? Ver que é um reflexo da criação do pai, refletiu na criação do filho, né? Então, é mais complicado, até reflete muito na questão da autoestima, ver que a autoestima do filho é muito boa até, ele é uma pessoa mais segura, até porque os pais deram isso pra ele. Mas quem não teve isso, não pode desanimar, tem soluções. Por isso que hoje é importante a gente acreditar na solução da terapia, né? Os psicólogos estão aí pra isso. Quem não teve em casa, ajuda terapêutica, ajuda muito. E é bom mesmo você buscar essa ajuda pra você depois passar pra frente um bom exemplo. Quebrar esse ciclo. Isso, quebrar isso. Mas mesmo tendo toda essa estrutura, a terapia é sensacional pra trabalhar, pra tirar algumas coisas. Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia a vida toda, independente de ter problema de não ter, todo mundo, porque o ser humano é meio doido, né? Terapia é uma coisa um pouco mal vista demais até, eu acho, né? Porque quando a gente fala, fazer uma terapia, vou no psicólogo, já parece que tem algum problema, que alguma coisa tá errada. É bruta. Nada a ver, é o contrário. É, exatamente, é o contrário. A terapia, ela é muito boa justamente pra você externalizar sentimentos que precisam ser externalizados. Até porque assim, a terapia é autoconhecimento. Sim. A gente precisa entender isso, é autoconhecimento. E a gente não tá falando pro terapeuta, a gente tá falando realmente pra gente, né? É isso mesmo. Gente, esse programa é demais, né? Esse programa é demais, eu aprendo tanto aqui que é uma coisa de louca. Ele fez terapia. Eu também já, tá vendo? Muito bom. Só uma pessoa muito sã vai buscar uma terapia. É, exatamente. É, exatamente. Tem que ser sã pra você buscar uma terapia e dar certo. Exatamente. Agora vamos ver outro tipo de relacionamento? Vamos ver, seu Romulo, como é que era o relacionamento com os amigos agora, gente? Com os pais já foi, agora é com os amiguinhos. Você tinha muitos amigos, como é que era? Muito. Muito, muito. Ao longo do tempo, ao longo da vida, muito. E aí você vai mudando, você vai mudando, vai deixando. E legal quando o advento aí do Orkut, eu resgatei pessoas que eu achei que nunca mais eu veria na minha vida. Eu não saio do Facebook por conta disso, sabia? É por perder as amizades antigas, não é? É verdade. Isso é muito legal. Agora, as relações eram mais dinâmicas, porque você brincava na rua, eram jogos, até com as meninas, era brincadeira de beijo, abraça, perdi mão. Então, hoje em dia, as pessoas se reúnem pra alguma coisa, alguma coisa, mas elas ficam muito sozinhas, conversando por internet, conversando. Eu acho que antigamente era muito bacana de se viver. Você não gosta muito do WhatsApp, né? Não gosto. Não gosta muito, mas como é que você então conversa com seus amigos? Porque eles gostam, talvez. É, então, por WhatsApp, mas eu sou aquela pessoa que assim, se eu não responder em três minutos, eu vou responder em uma semana. Não tem meio termo. Os dois pauzinhos lá ficam azul? Ficam, eu não ligo, não ligo. Não, e eu como pai, eu sou doido com isso, porque às vezes eu quero falar e ele tá bem ali. Mas me liga, se me ligar, eu vou atender, vamos ter uma conversa legal, mas WhatsApp. Ele tem um pé lá atrás, ele tem um pé lá no Me Liga, lá atrás, na época do pai dele, um pé na juventude. Fiquei super triste que o SMS caísse. Então, né? Adorava SMS. Eu devo ter uns 5 mil SMS lá no meu celular, porque eu não abro nenhum. Você abre SMS? Não, não dá. Né? Um torpedo? Manda um torpedo pra mim, né? Muito bom. Agora esse outro vocês vão gostar, ó. Como é que era? As festas? Ah, dá demais. Ah, olha o sorrisão que dá bem. Ah, danado. O que você fazia? Ah, fala. Música lenta, não se dança mais música lenta. Não tem mais música lenta pra dançar agarradinho. E a festa era festa mesmo? Era pra curtir a música? Era pra comer? Era pra ficar com os amigos? É. Baile, né? Era pra dançar. Era pra dançar. Você já dançou uma música lenta na sua vida? No meio de uma festa, assim? Não, lenta não. O mais próximo foi forró. Coladinho. Já dancei com vassoura? Não, vassoura. Também. Quando ficava sem o par, né? Pegava vassoura e saia. Pra treinar em casa. Quem tem menos de 35 anos, acho que não sabe o que é essa. Não sabe o que é essa. Não, não sabe. E a dor que dava no coração, quando aquele menininho, que você tanto queria dançar, não te chamava pra dançar. Aí acabava a festa, você ia pra casa e não dançava a música lenta. Isso doía, viu? Doía. Você não tem noção. Já volta, gente. Ou quantas...